O menino se revoltou No Bom Retiro e na Santa Maria Na Diviné e no Dalicapela Na última ponte e na Vila Telma É que o menino se revoltou No Bom Retiro e na Santa Maria No Pantanal e no Dalicapela Na última ponte e na Vila Telma Não se ilude no meu sorriso Eu sei que tu me tira como um inimigo Não se ilude com meu sorriso Eu sei que tu me tira como um inimigo Eu tô pouco me lixando Para o que tu andou falando Cê é bovinho Os meus irmãos que tão lá na tranca E é por eles que eu não perco a esperança É o meu sangue que tá lá na tranca E é por eles que eu não perco a esperança Para que a ameaça dá sois meus queridos Santa Maria é pequeno e famiô Gustavo botou chapa quente de novo Eu mando um salve lá pro bondido todo Nossa Senhora, ó, me dê a mão Para que eu possa fugir da trairagem Com todos, mano, eu quero ser sangue bom Deixar de lado a porra da maldade Eu tô ligeiro, sempre tenho ver, irmão Um talarico agindo na falsidade Pra sota, santa, decretou a lei do cão Pra corações armados com a maldade E agora tem a arena, atenção E pra esses verme é triste o fim do combate É que o menino se revoltou Sentiu na pele o gosto da traição Traição Não se ilude com o meu sorriso Santa Maria, o bom dia é pesadão Eu tô pouco me lixando Para o que tu andou falando Cê é povinho Os meus irmãos que tão lá na tranca E é por eles que eu não perco a esperança É o meu sangue que tá lá na tranca E é por eles que eu não perco a esperança É que o menino se revoltou No bom retiro e na Santa Maria Na Divina e no Dalicapela Na última ponte e na Vila Telma É que o menino se revoltou Sentiu na pele o gosto da traição Não se ilude com o meu sorriso O bom retiro e no bom dia é pesadão Não se ilude com o meu sorriso Esse é o grito de esperança pros irmãos Eu tô pouco me lixando Aqui a bala também come cê é povinho Os meus irmãos que tão lá na tranca E é por eles que eu não perco a esperança É o meu sangue que tá lá na tranca E é por eles que eu não perco a esperança